Aqui no estado, esse ano, quase 900 pessoas morreram atropeladas por atravessar fora da passarela. Por isso, ações de conscientização são tão importantes para evitar, para tentar reverter esse quadro. A ação levou informação para as pessoas que passavam por esta passarela, localizada na rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. Além dos panfletos, suco e bolo foram oferecidos para os pedestres. Tudo para chamar a atenção sobre os riscos de atravessar a rodovia. Lembrando que esse é um evento em conjunto com a Artesp e com a polícia rodoviária, para incentivar os pedestres a fazerem a utilização de forma segura da passarela. Uma forma de prevenir acidentes, como o que aconteceu na última terça-feira, quando um homem foi atropelado quando tentava atravessar a rodovia BR-153 à noite. Por sorte, ele sofreu somente fraturas leves e o motorista do carro também saiu ileso. Imprudência que pode matar. Segundo o relatório da InfoSiga, entre janeiro e julho desse ano, 867 pessoas morreram em acidentes de trânsito nas estradas municipais e rodovias do estado de São Paulo. Entre janeiro e novembro do ano passado, foram 1.447 pedestres que morreram em acidentes de trânsito no estado. Desse total, 526 foram em rodovias. Para quem utiliza a passarela todos os dias, a ação reforça um simples ato que pode salvar vidas. Bem mais seguro. Se todo mundo usasse, não tinha acidente, né? Existe a passarela para estar usando, não só de enfeite. E aí E aí